A base do chocolate foi um bocadinho por gosto, ou seja, eu perguntava às pessoas, gostava, eu levava ao serviço, as pessoas diziam, este aqui está melhor, é aquele gosto, portanto fui apurando um bocadinho também este conceito. O projeto também não é só o meu, também é do Ricardo Fernandes e acabamos também um bocadinho por criar em conjunto este doce amargo também, porque nós trabalhamos com os chocolates belga e também com o chocolate branco, porque também há pessoas que gostam muito deste chocolate branco, não é? Sim. E quando é que aprendeu a fazer ou a criar estes chocolates, o gosto por esta área? Estávamos a conversar e acho que resolvemos dizer, vamos fazer um bocadinho uma coisa diferente, porque estamos aos fins de semana, já não podemos sair e por aí fora, e para não estarmos também a criar aqui um bocadinho de marasmo, acabamos por fazer uma coisa diferente que é, olha, vamos ver uns moldes, vamos apurar, vamos falar, vamos ver o que é que o chocolate nos traz, de felicidade também, nestes momentos de confinamento. Não só nos momentos de confinamento. Também no dia, não é? No nosso dia. Eu acho que o chocolate é um amor, é com amor, é docinho, é docinho, é docinho, exatamente, apesar do nosso ter muita base do chocolate mais escuro, mais negro, também porque há o bom apreciador do chocolate negro, de facto. E qual é a relação que a Catarina tem com o chocolate? A minha relação é pacífica, é uma relação pacífica. É controlada. É controlada, é controlada, não sou de facto uma pessoa que coma muito chocolate, sou QB, gosto de comer um chocolate e beber um café, acho que é perfeito. Então e como é que fui aprendendo? Muita pesquisa? Fui fazendo alguma pesquisa e me ajudando muito às pessoas a provar. Não estava nesse meio, achatíssimo. Mas vai provar agora os nossos chocolates. Lá está. Havia de chegar lá. E foi muito difícil, foi desafiante? Foi desafiante. Foi começar do nada, porque eu não sou especialista em chocolate, obviamente, não é? Sou uma curiosa. Sou uma curiosa. E então comecei assim a pôr à prova às pessoas. Olha, eu gosto mais disto, eu gosto mais daquilo. Dá mais um toquezinho aqui. Ou seja, foi pelos gostos das pessoas também. Ok. E as pessoas ficavam admiradas por estar... Ficavam porque não estavam à espera que uma pessoa tivesse assim a lançar-se no chocolate by Cathy, não é? E pegou. Pegou, de facto, pôr estes produtos na internet a fazer um Facebook e acabou por pegar e as pessoas aderiram com muita facilidade. Então após de muita aprovação pelas pessoas ao seu redor, quis passar para fora. Exato. Então como é que funciona isso? Funciona. Nós temos uma página do Facebook, chocolate.by.cathy. Cathy, por ser o meu nome, não é? É um diminutivo de Catarina. E, portanto, qualquer pessoa pode telefonar, tem o e-mail e pode fazer a sua... Pode fazer a sua... ali, portanto, a sua pesquisa, não é? E depois pode-nos consultar. Então, e nós estamos a ter um programa muito docinho e daqui a bocadinho vamos ter a oportunidade de ver algumas fotos e também de ver chocolates presencialmente. Para mim, e vocês veem pela televisão, olha, eu vou ter a oportunidade de experimentar e aqui a equipa também. Então vai ser muito interessante porque não é um simples chocolate, não é? Tem muita variedade de chocolate. E como é que foi chegando a essa variedade? Foi combinando. Pouco a pouco. Combinando, fazendo conjuntos dos sabores, não é? Do próprio chocolate, do chocolate negro, do chocolate ou de leite, não é? E com o chocolate branco. E fomos fazendo aqui um padrão de combinações que ficasse apetecível. E, de facto, foi as provas das pessoas é que nos fazem chegar esse feedback do que é que vale a pena apostar. Olha, esta foto é de uma tablete que é muito usada, portanto, para senhoras e meninas que gostam de fazer uma alimentação mais saudável. É toda feita de chocolate negro com bagares de goji e pistache, portanto, no fundo, é nutritivo. Pode-se comer um bocado e, portanto... Sem ter o peso na consciência. Sem ter peso na consciência. Pode comer à vontade. Ele é realmente negro. Aqui para os mais golosos. Com noção, com noção. Para os mais golosos. E as crianças adoram isto. Adoram. Porque é um chocolate branco. Porque tem imensa cor. Porque tem marshmallows. E, portanto, acaba por ser muito giro. E estas saem muito... Muito colorido. Muito colorido. Saem muito para as festas das crianças. Estas são uma caixas do Natal. Caixas do Natal feitas com bombons, que têm cores. Portanto, têm entre o chocolate negro e o chocolate branco. Muito obrigada. E isto do miminho do Natal, como é que surgiu? O miminho do Natal. Houve mesmo esta procura. Houve um boom. Boom. Com caixas. Principalmente com caixas. Nós temos latas também. Latas personalizadas, que também são muito interessantes. Mas depois começou a sair muito à base das caixinhas. Caixinhas. Que é um mimo. Como estão aqui. Pronto. O dia dos namorados. Porque também o nosso chocolate também tem recheio de amendoim, que também é muito bom, e doce de leite. E há aqui outros com doce de leite. Também, para falar, que também temos aqui umas... Posso abrir? Não posso? Há vontade, não é? E se a gente formos falando aqui primeiro, porque as imagens... Muito bem. Muito bem. Vamos aqui para a mesa. Estas têm aqui, são clusters. Também com nozes. Nós utilizamos muito os frutos secos, também para cortar também um bocadinho do doce. E portanto, isto partimos mesmo. Portanto, é um chocolate mais a nível artesanal. Nós vamos partindo e vamos pondo. Não é nada rigoroso. Tirando os outros bombons que são feitos em molde, não é? Estes, neste caso, não são. E isto saiu imenso. Portanto, foi um fazer as caixas, fazer as caixas e sair. Portanto, no fundo, este projeto trabalha mesmo com datas mais especiais. O Natal, o Dia dos Namorados, ou seja, todos os dias que são lembrados. Estes são os clusters, que têm a amêndoa por dentro, que são divinais também. E portanto, depois falamos também da Páscoa, com os ovos, com o mesmo feito com doce por dentro de brigadeiro. Ai, maravilha. Mas é tudo QB, não é aquele doce do género. Ai, é muito doce. Não é bom. É um doce QB. QB. Também não vamos estragar linhas de ninguém, não é? Sim, sim, sim. Portanto, também com amêndoas, com avelãs. Portanto, as pessoas podem conjugar o que gostam mais. O que gostam mais. E portanto, aqui faz-se estas delícias. E muito bonitas. E muito gostosas, certamente. Até o cartãozinho. Tem o cartão, exato. É um bocadinho mais personalizada. O branco, pronto. Toda a gente acha o máximo, não é? Toda a gente acha o máximo. As amêndoas, as avelãs, as passas. Os nossos micas, que têm sempre o doce de leite e o nosso chocolate negro aberto. É assim uma coisa extraordinária. Está muito fofinha. Estas são as nossas caixinhas, que podemos enviar para todo o país. Também as nossas latinhas. As nossas latinhas. Portanto, a nossa sardinha, não é? Sim, sim. A imagem da sardinha, um bocadinho mesmo há português. Os nossos lacinhos, não é? Do mimo, que nós podemos retribuir. Fica muito mimo. Fazemos as cestas personalizadas também, para quem gosta. Muitas nossas cestas. Aqui foi já introducido os doces. Também introduzimos os doces, as bolachas. Depende também do gosto da pessoa. E portanto, elas pedem e nós fazemos. Ok. Ao mesmo ao gosto do cliente. Ao mesmo ao gosto do cliente. E portanto, os micas em branco, que também as meninas adoram, não é? Este é fabuloso, assim, com raspas de chocolate. Quem é que aguenta? 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 Estas são as nossas bites, também que são energéticas. Pronto, sai um bocadinho do nosso conceito, mas nós também gostamos de ter coisas diferentes e mostrar que temos coisas diferentes. E o público procura isso, não é? Procura, exatamente. O dia dos namorados, com estas caixas fantásticas que as pessoas acham um miminho. Uma coisinha pequenina, mas é uma coisa bem lembrada. As nossas bolachas da veia. Uma caixinha de acessório. Uma joia. Uma joia, exatamente. Os nossos corações que têm o doce de leite e o amendoim também. E aqui uma composição, por exemplo, os relógios e, entretanto, os chocolatinhos para adossar. Neste caso, era uma jovem. Está completa. Está completa. Pronto, o nosso ovo, que também podemos fazer com chocolate branco, depende do gosto. Nós trouxemos estas imagens do chocolate negro, mas qualquer pessoa pode escolher. Branco, até mesmo com oréu, que é esta composição que também está aqui, que se pode fazer também no ovo da Páscoa. E isto foi um sair. Pronto, este é todo o chocolate negro. Com o ovo, é um ovo, no fundo, acaba por ser intemporal. É um bonito. 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 Portanto, aqui estão as combinações de tudo o que se pode fazer. A pessoa escolhe, diz o que é que quer, nós produzimos. Sim. Até os bombonzinhos também é possível. O recheio. O recheio. Fazer a troca. Pronto, o nosso Mickey. Foi partido ao meio. Foi partido ao meio para dar aqui esta noção. Pronto, e os nossos ovos, as nossas últimas composições dos ovos. Com bolachinha. Com bolachinha. Ah, temos aqui. Este, que é divinal também, com o areu. Isto é muita amêndoa, muito noche. Com tanta variedade. Qual é o seu favorito? Não consegue. Pois, é melhor não dizer. Eu gosto um bocadinho de tudo. Temos aqui também os gatos, que são... Pronto, este é o chocolate branco, é aquele que faz a maravilha das crianças. Faz a maravilha. Pois, tem uns docinhos coloridos. Isto é, as bolachas Craig. E pronto. E pronto, olha. É tão pouco, tão pouco. Então, e agora, para além das fotos, ainda temos aqui algumas coisas para mostrar. Para mostrar, exatamente. Então, vieram em logo os ovos, os ovos da Páscoa, com o nosso recheio de brigadeiro. Mesmo feito na panela. Portanto, é mesmo feito a caseirinho. E tudo o que está aqui no... Aqui no cheirinho é chocolate. É caseirinho. Estas, as tabletes saem com muita, muito... Ou best-seller. Ou best-seller. Começou-se mesmo até por aqui. Começou-se a fazer pequeninas coisas. E as pessoas a provar e dizer, olha, gosto mais assim, ou assado. Para mim, para o meu palato, é melhor assim. É engraçado, sim. E portanto, fomos construindo um bocadinho isto à imagem das pessoas. Não só com o nosso gosto, mas para a imagem... Para chegar às pessoas. Para chegar às pessoas. Para chegar às pessoas. É só gatos ou tem outros animais? Não, eu acho que as pessoas escolhem os gatos. É. É. Escolhem gatos. Que é o engraçado. Estes estão feitos assim. E têm gatos mais pequeninos. Têm aqui gatinhos também pequeninos. E depois a pessoa faz a sua composição das... Deve estar ao contrário. Das caixas. Está fantástico. Aqui tem as miniaturas. Têm aqui os smiles também. Que são agora assim a saída. E pronto. E depois, se entenderem fazer com recheio, nós fazemos o... Ou experimentar, apresentar. Apresentar. Exato. E depois as pessoas vão escolhendo. Olha, gosto mais disto. Olha, agora quero de amendoim, mas olha, já sei que há aqui do doce de leite. Agora gostava de ver o chocolate com este doce de leite. E nós vamos fazendo. E qual é a altura que tem mais procura? É mesmo aquelas datas especiais? É, é as datas especiais. Portanto, no fundo é o Natal, a Páscoa, o Dia da Criança também, as festas. Principalmente dos aniversários. Os aniversários, sim, sai com... E para os aniversários pedem o quê? Qual é a procura? A procura é mais à base dos saquinhos. Pronto. Os brindes. Os brindes que se dá nas festas das crianças, não é? Mas pronto, estamos disponíveis a ouvir o cliente e o cliente decide o que é que quer fazer connosco. Para as pessoas que estão a conhecê-la agora, como é que tudo, qual é o processo de tudo? É ir à página? Ir à página. Como é que é? É, exatamente. Quem quiser nos contactar vai ver à nossa página do Facebook e manda-nos uma mensagem e depois nós entramos em contato com o cliente e, portanto, fazemos ali a tessura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho